Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim, que esteja tudo bem. No vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês, que eu fiquei devendo pra vocês, pra ensinar o sabão líquido que eu uso pra lavar minha casa, né? Lavar umas roupas, pôr pano de prato de molho, que eu uso em geral na minha casa pra limpeza, tá bom? E hoje o vídeo vai ser esse, tá bom? Espero que vocês gostem. Já vai deixando o seu like, tá bom? Pra ajudar o canal, dar aquela ajudada no canal, tá? Então tá bom, gente. Então, vamos lá. Tenha sempre as luvas, tá? Eu não tenho aquela de plástico, essa aqui é de pano, mas é muito importante você ter as luvas. Então, pra começar, nós vamos colocar... Eu vou fazer primeiro nessa bacia grande, pra depois colocar no galão. Nós vamos colocar os dois litros de óleo. Dois litros de óleo, né? Está aqui. Agora eu vou colocar os dois litros de álcool. Dois litros de álcool. Você mexe. Gente, é muito importante você ter também uma aguinha fria, porque se o sabão subir, você joga, ele abaixa na hora, tá bom? Mexe. Mexe. Agora, gente, eu vou pegar... Eu vou pegar os dois litros de água fervendo, pra gente já começar o processo aqui. Agora, vai ser muito rápido. Eu vou colocar a soda. Você coloca e sai de perto, viu? E a água quente. Espera um pouco do... Desse mormaço, sai de perto um pouco. Aí, você tem que estar de máscara, viu? Tá mexendo com o pauzinho, mais longe. Luva, máscara. Esse aqui é o primeiro passo. E se chegar, gente, a subir, só jogar a água fria. E se chegar, gente, a subir, só jogar a água fria. O processo, gente, a gente vai bater ele, até ele criar uma nata por cima. Eu vou bater aqui, e eu já volto pra mostrar pra vocês como que tem que ficar. Eu bati cinco minutos, vocês notam? Aí, eu já tirei as luvas, gente, porque eu gosto de trabalhar assim. E já saiu também o efeito todo da soda, tá? Aí, meus queridos, vocês... Vocês viram que já criou uma nata, ó. Se esbate mais um pouquinho. E agora, nós vamos acrescentar mais quatro litros de água fervendo. Ó, ele já virou um gel. Bem grosso, ó. Gente, é uma economia muito grande, porque com dois litros de óleo, meio quilo de soda cálcio, pescamos. Importante é ser uma soda de boa qualidade. Tem que ser noventa e nove por cento, viu? Pra dar um sabão bem... Um gel bem bonito. Olha que lindo. O meu eu vou bater mais um pouco. Porque ele já criou, já sabonificou, já criou a nata. Já não tem mais soda, resquício de soda aqui não. Acabou. Virou sabão. Vai batendo, ele fica escuro, mas é assim mesmo, gente. Depois que acrescentar água, ele volta ao normal. Ó, e com o ponto, ó. Quando você ver, fica isso aqui, ó. Essa... Ó, um gel, ó. Tá vendo? Tá no ponto. Aí, a gente vai pegar... Nós vamos colocá-lo dentro do baldão, ó. Pra vir com a água quente. O primeiro processo é bom a gente fazer numa bacia menor. É muito rápido, gente. É muito rápido, gente. Porque não tem colher de pau, mas vocês podem uma olhinha dessa. Ó, e já é um gelo. Ó, e já é um gelo. Todo sabonificado. Agora, nós vamos colocar ele na baciona, no baldão. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos colocar ele dentro do balde maior. Ó, fica mais fácil de trabalhar. Dá mais uma batidinha. Eu gosto de bater com ele aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Deixa eu trocar aqui. Não dá pra ver, né, gente? Lá dentro tá escuro. Ó, vamos bater. Mas você viu, vocês viram o ponto, né? Na bacia verde. Agora aqui, meus amigos, nós vamos lá pegar 4 litros de água fervendo. Vamos colocar 4 litros de água fervendo. Vamos bater mais. E agora, depois que a gente bater aqui uns 5 minutos, nós vamos entrar com água fria. Agora eu volto. A gente já bateu, já bati mais 5 minutos. Olha, o tanto que sabão que já deu. Virou, virou um gel. Agora nós vamos colocar um balde de 10 litros de água fria. A gente vai bater mais. Ele já pesa, ó. Já deu um peso. Gente, isso aqui dá pra mim uns 3 meses limpar minha casa. Olha. Virou um gel, ó. Você vai bater mais uns 5 minutos. E eu vou colocar mais água. Eu vou usar mais 2 galãs desses. De 10 litros. Aí, se vocês perceberem que ele ficou grosso ainda, vocês podem acrescentar mais água. Esse galão meu aqui é pra 100 litros. Vamos lá pegar mais água. Gente, eu já bati uns 5 minutos. Olha, o tanto que ele já engrossou. Ó, um gel. Agora eu vou colocar mais 10 litros. Vou bater mais uns 5 minutinhos. Gente, é muito pesado. Ele virou um gelzão grosso. Se brincar, vai dar mais 20 litros aqui. Olha, grossão. Eu vou bater aqui. O vídeo não ficar muito longo. E vou pôr mais água. Agora eu vou adicionar mais 10 litros. Aí, gente, eu vou pôr só mais esses 10 litros. E vou esperar ele assentar pra ver como que ficou. E ele esfriar pra ver a textura dele. Vou colocar só mais isso. E vou esperar. Vou mexer. Vou deixar ele quietinho. Por umas 2 horas. Pra ele abaixar a espuma. Porque olha aqui. Quanta espuma que sai. Que dá. Tá vendo? Gente, isso aqui pra limpar a casa. Não tem nada que isso aqui não tira. Limpeza pesada. Com meio litro de soda só. Tá muito gel. Tá bom? Então, eu vou deixar ele quietinho. Depois eu volto pra mostrar a textura pra vocês. Quando a espuma baixar toda. Tá bom? Gente, meu sabão já descansou. Ele ficou um gel, ó. Eu deixei ele mais líquido, ó. Ó. Virou um gel. Eu gosto dele assim. Tá bom? E eu vou deixar um pouquinho. Bem pouquinho. Pra gente colocar na água ali. Olha a cor. Se vocês quiserem pôr corante, eu não gosto. Pra limpar a casa, eu não gosto. Eu gosto sem corante. Agora eu vou mostrar pra vocês. A gente testando, tá? Ó. Tem nada de sabão aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho. Vamos fazer o teste da espuma agora. Olha aqui, gente. Delícia. Gente, é com esse sabão aqui que eu mostro pra vocês no vídeo. Como que eu lavo a minha casa. Tá bom? Esse aqui, eu não coloco alvejante nele. É só mesmo o processo que a gente fez aí, ó. E eu também, esse aqui também, eu coloco os meus panos de prato de molho. Fica branquinho. Eu lavo o banheiro, lavo a casa, lavo as calças do meu esposo. Eu lavo tudo, ó. E sem cheiro. O cheiro não... Não precisa ficar preocupado porque não tem cheiro de gordura. O cheiro é de álcool. Porque ele tem dois litros de álcool. E rende muito, gente. Vocês viram? Tanto de espuma. Então, gente. Compensa demais. Então, tá aí o vídeo que vocês estavam me pedindo. Façam economia, gente. Porque é muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado. Tá? E fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.